Galera, essa aqui é uma das Smart TVs mais vendidas do Brasil, da Samsung, e ela tá com oferta relâmpago. O link dela tá aí na descrição, ó. Pra quem tá buscando uma Smart TV perto de mil reais, esse preço tá muito bom, porque tava custando R$ 1.899, e nesse momento agora tá custando R$ 1.089. Olha o MD, M Bruno, seja bem-vindo na nossa live, MD. Ver o Tronos widescreen 20, por favor. Eu comprei ela. O que é isso, Tronos? O link dessa Smart TV, tá, pessoal? Tá aí na descrição pra vocês, já vou jogar no chat. Excelente custo-benefício, lembrando que é Samsung, né? A qualidade de cor e de nitidez dessa Smart TV é sensacional. Acesse o link na descrição e pode pegar tranquilo, que eu recomendo demais esse modelo de Smart TV, ela é muito boa. Pelo preço dela, tem YouTube, tem Netflix, Globoplay, Spotify, Apple TV, Prime Video, tem todos os aplicativos aqui. A Samsung acertou em cheio, ó. CNN, GE, Turma da Mônica, acertou em cheio, né, esse Smart TV. Pode pegar tranquilamente, é uma ótima Smart TV, tá? O link tá aí na descrição, oferta relâmpago, hein? A gente achou, é um achado, e tá dando frete grátis pra mim ainda, hein? Então, oferta relâmpago, tá no full, nossa, sensacional. Melhor preço de todos os tempos aqui, ó, super recomendo. Não sei se quando você estiver assistindo essa live, é um monitor. Ah, tá, a gente já vai ver já, AMD. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, ainda vai estar disponível ou não, mas tá na oferta relâmpago, hein? Acesse o link na descrição pra poder conferir.